Fala galera, Alessandro Moura aqui do canal Deone Carioca. Pessoal, olha só o que a gente vai fazer agora. Vamos decolar aqui de dentro de casa. Vocês não vão me ver nesse vídeo agora. Não sei se vão me ver até o final. Fica aí pra você descobrir. Acabei de decolar aqui, ó, da varanda embaixo aqui. Ó, a mulher passou aqui. Essa aí que tá na minha frente é a minha madrasta, ó. Essa de óculos é a minha madrasta. Tem um trem ali na rede. O que é aquilo ali na rede, sei lá, hein, gente? Vamos lá ver o que é. Deixa eu subir aqui, peraí, pra lá. Ih! É o Davi, meu netinho, olha lá. Cinco meses, cem meses já. Sem vergonha, feio. Davizinho, lindão do vovô. Sorridente, menino alegre. Feliz. Esse é meu netinho, cheio de saúde. Isso aí é minha cunhada. Presta não, gente. Não presta lá. Ui, quase que eu bati. Minha mulher falou aí, ó. Quase que eu bati no chifre dela ali, velho. Ela tomando a cacetada na cabeça que ela merece, mano. Sogra não é parando. Sogra não. Sogra também não, mas cunhada não é parente. Aí, olha a área da churrasqueira. Quem viu aí o tempo atrás, tudo feio, esquisito. Aí comecei a dar uma organizada no negócio, a pintar. Aqui ainda tá ruim. A gente vai pintar ainda tudo aí. Começamos a pintar aqui, que o negócio tava feio, rapaz. Casa de praia, a maizinha, maltrata. Mas vamos dar um role aqui por fora, galera. Vamos sair aqui, sair de dentro de casa ali. A gente sai fazendo um caio de besteira, passando nos buracos apertados. Vamos lá na praia dar uma olhada, ver como é que tá o dia e o mar hoje. Vamos dar um rolezinho aqui, ó, pela rua principal do condomínio. Pera aí, vamos... Ih, tem gente vindo ali, ó. Não é quem é? Ih, tem um coro... Uma pessoa, uma criança, ó. Vamos ver quem é. Ih, rapaz. E vamos descer aqui, pera aí. Ih, ih, ih. É meu pai? Meu pai, minha neta, Isadora, lá. O irmão dela tá lá na rede, ela tá passeando com o velho aqui. É meu coroa isso aí, galera. 76 anos, PQD, reformado, coroa. Tá igual o presidente fala aí. Como é que é? Saúde invejável, né? Como é que é? É... É... Vida de atleta. É isso aí, meu irmão. Militar é bem treinado, né, cara? Vida toda... Ih, rapaz, a piscina do cara tá ruim. Ele tá verde o negócio. Aqui tem um parquinho aqui, cara. Mas tá tudo quebrado esse parquinho do condomínio, rapaz. A síndica não resolve esse negócio aqui, cara. Pô, o troço tudo quebrado aqui, cara. As crianças querem brincar e não pode aí. Tudo... Pô, esse troço já tá assim um tempão. Podia dar um jeito nisso aí, né? Coisa feia aí. Tudo quebrado aqui, os brinquedos. Já era pra ter consertado esse negócio aí. Mas vamos pra lá. Vamos pra lá. A gente vai fazendo as nossas críticas aqui, né? Pá. Tempão que o troço tá assim. Ih, tem um carro vindo aqui. Deixa eu passar. Ó, ih, peraí, cara. Ei, esse carro é do... É meu filho, cara. Peraí, deixa eu ir lá atrás dele. Peraí que eu vou lá zoar ele, mano. Ele não deve ter nem me visto. Se viu... Ih, caraca. É que eu tô perdendo o sinal. Vou ter que subir, galera. Não dá, não. Eu queria seguir ele. Eu ia passar lá do lado da janela do carro. Não dá, não. Ele tá lá em direção à praia. Tem que dar a volta ali. O carro tem que dar a volta pra chegar na praia ali, ó. Vamos voltar aqui porque... Eu quero dar uma zoada, galera. Vamos entrar aqui nessa rua aqui. Eu comecei a perder sinal ali porque entrou muita casa na frente. Rapaz, os filhos tão aqui do lado, cara. Olha que doideiro. Olha meu coroa ali, ó. Ele que deve tá indo ali. Ué, minha neta já não tá mais. Deve ter entrado no carro do meu filho. Eita, meu... Meu pai escutou o barulho do drone. Já parou ali pra olhar pra terra. Olha o velho aí, ó. Olha o velho. Olha o coroa aí, ó. Passar do lado dele aqui. Zininho aqui no ouvido dele. Então, né? Vamos embora, galera. Vamos acelerar. Vamos aqui por dentro. Vou andando aqui pela rua baixinho. Agora vamos aqui pela calçada. Vou começar aí pela calçada aqui. Eu quero arrumar uns obstáculos que eu gosto de passar nas coisas. Nos bagulho aqui, ó. Eita, meu Deus. Também não precisa passar tão perto, né? Mas eu gosto de passar por dentro dos negócios. Eu gosto de aprontar. Vamos ver se tem um buraco aqui nessa árvore aqui. Tá maluco? Eu gostei de passar ali, cara. Que eu vou passar por aqui, ó. Eita, tem outro buraco aqui. Cadê? Eita, meu Deus do céu. Eu só invento moda. Olha só. Vamos passando por aqui, galera. A gente vai descobrindo o que é que tem. Tem um buraco aqui. Muito apertado, gente. Será que dá? Eita, tá maluco? Obrigadinho. Muito doido, mano. Aqui, ó. Tem buraco aqui, ó. Aqui tá mais fácil de passar. Não tá? Ih, rapaz. Eita, aí. Caraca, eu tive que dar uma guinada aqui. Senão eu ia bater, meu irmão. Caraca, que doideza. Eu só invento moda. Olha só, cara. Esse drone tem um sinal bom, né? Olha só. Você já viu? Eu fui pra lá, vou voltar pra cá. Mano, você nem imagina de onde eu tô. E eu tô aí voando, falando. Passando atrás de um monte de parede, mano. O troço é bom. Tem hora que dá uma perdida lá perto do carro do meu filho. Olha, eu perdi. Vamos passar aqui. Tem umas quadrazinhas aqui de futebol. Caraca, maluco. Quase que eu bati, viu? Que doideira, rapaz. Vamos chegar pra cá, mano. Ih, tem um fio caído aqui. Olha só como é que inventa moda. Ih, ai, ai. Meu avatarzinho, mano. Já dei umas quedinhas nele já. Porque eu fico aprontando demais, né, mano? Tivei até que comprar um suporte pra prender a bateria ali. Que você bate, a bateria cai, cara. Solta. O drone solta. Tá arriscado de perder. Olha, cheio de fio aqui. Deixa eu passar por baixo. Mano, olha essa casa aqui, ó. Caraca, velho. Olha isso, mano. Cheio de mato. Uma casa abandonada, perdida aqui, cara. Ó, ó. Caraca, velho. Cheio. Não dá nem pra passar aqui. Cheio de galinho. O mato já tá tudo alto. Eita, uma clareirazinha aqui, ó. Caraca, velho. Que doideira, mano. Olha como é que tá essa situação aqui, cara. Olha. Já até fechou. Ele não tem passagem ali, velho. Caraca. Deixa eu passar aqui no meio dos galinhos. Vou inventar moda. Se bate num galinho, o vento bate. Bate num galinho desse. O drone cai aqui. Tá tudo fechado aí. Como é que eu vou entrar lá dentro, cara? Cara, olha isso, mano. Caraca, que doideira, velho. Deixa eu baixar aqui, cara. Cara, que... Olha só. Toda fechada. Tem tempo que não vem ninguém nessa casa aqui, cara. Tá tudo cheio de mato, mano. Olha o redor. Como é que tá essa situação ali? Tem uma casa legal ali. Olha aqui. Tá cheio de mato aqui, cara. Mano, não dá. Eu queria entrar ali e passar pra poder... Mas não vou ficar arriscando, né, cara? Vai que o drone bate num galinho desse. Olha como é que tá isso aqui, gente. Vai que o drone bate num galinho desse. Cai ali, cara. Olha o trabalho que vai dar, meu irmão. Vai ter que arrumar alguém pra pular ali. Cara, olha o estado. As portas tudo fechadas. O negócio quebrado. Mano, que doideira. Olha isso, ó. Olha. Tem um mato aqui já caído ali, ó. Cara, telhado. As casas tudo bonitinhas aqui, ó. Tudo... Olha como é que tá ao redor. Caraca, é mato pra tu quanto é lado, meu irmão. Tá meio todo. Pra onde que eu vou, gente? Mas eu não sei nem pra onde que eu saio, cara. Olha que doideira, velho. As árvores cresceram ali, ó. Os pés de mato tá maior do que... Mano, será que tem um buraco ali pra passar, cara? Eu vou sair por cima mesmo. Vou sair por aqui. Pera aí. Olha aqui, mano. Caiu tudo ali, ó. Caraca, velho. Pra onde que eu vou, mano? Eu acho que eu vou pela... Não, vou pelo cão de cá. Caraca, velho. Vamos... Sei lá, eu vou por um lado aqui, cara. Acho que eu vou... Deixa eu ver se tem um corredorzinho, não. Pra cá. Caraca, mano. Tô até me perdido, gente. Não sei nem pra onde. Caraca, eu vou me enfiar aqui, ó. Olha que doideira que eu vou inventar, mano. Deixa eu entrar por aqui. Cara, olha isso, velho. Aí tem uma tela aqui que colocaram na janela. Porque aí dá mosquito. Não há mais no matagal desse aqui, ó. Isso dá um monte de bicho. Dá rato, dá cobra. Dá tudo aqui, cara. Dá gambá, cara. Aqui, essa casa aqui, é os fundos da minha casa, mano. Os gambá... Tem uma família de gambá nesse buraco desse telhado aí, cara. Esses gambá ficam indo ali, cara, pro meu quintal ali. Minha cachorra fica doida, mano. Tem tudo quanto é bicho que você imaginar tem aí nessa casa aí, ó. Pô, e fica aqui nos fundos da minha, velho. Que doideira, cara. Os caras, pô, largaram o troço tudo largado. Aí fica mandando um bicho lá pro meu lado, lá, cara. Olha aqui. Vamos entrar por aqui, passar por aqui, ó. Caraca, mano. Olha aí. Caraca, se é que tem outra saída por ali pelo lado. Vamos lá tentar. Deixa eu tentar ver se tem... Cara, tem um corredor apertadinho aqui, ó. Se é que dá pra passar. Mano, tá apertado isso aqui, hein. Vambora. Dá pra passar. Caraca, velho. Olha como é que tá o estado disso. Olha isso. Aí, ó. Dá, dá... Olha o mato como é que tá tudo. Pelo menos tem um pezinho de goiaba. De vez em quando dá umas goiabinhas ali pra gente catar ali do outro lado, cara. Sai por cima aqui. Mano, olha aí. Aí quase que eu esbarrei ali, rapá. E aí ficou agarrado na árvore aqui. Aqui eu já tô no meu quintal aqui, ó. Caraca, galera. Olha só. Caixa d'água destampada. Aqui nesse buraco aqui, ó. Tem uma família de gambá morando aqui dentro. Será que dá pra chegar ali? Acho que... Olha lá. Tem até cacto nascendo ali, mano, ó. Acho que não vai dar pra chegar ali, não, cara. Tem muito mato, o vento tá jogando o drone, mano. Esse drone não aguenta muito o vento, não, cara. O vento joga ele legal. Eu não vou inventar, não. Dava até pra entrar ali, ó. Se não tivesse ventando, olha só. Eu paro, tá vendo? O drone chega a balança. Volta pra trás porque o vento tá empurrando. Não vai dar pra entrar ali. Eu não vou arriscar porque tá arriscado eu bater numa folhinha. Se cair ali, meu irmão. Se cair no chão lá, dá pra pular e pegar. Agora ali no telhado, como é que eu vou subir ali? Eu saí daqui, mano. Não vou inventar moda, não. Olha isso. A caixa d'água aberta lá. Já secou aqui, ó. Mas chove e enche um pouquinho, aí seca o caramba. Olha, meu pai lá, ó. Olha lá no fundo lá, o velho lá, olhando pro drone, ó. Olha lá o coro do radar, ó. Tava lá na rua, agora tá ali. Quem que tá sentado ali perto aqui, os arados? Acho que é meu irmão, cara. Caraca, aqui é a casa do meu vizinho, gente boa. Eu vou passar aqui por baixo, vou zoar isso, ó. Ó o velho aí, ó, 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 ó. Tira a mão daí, rapaz. Você não sabe não. É meu filho, ó. É meu filho da vizinha, meu neto. Olha lá. Caraca, galera. Eu zoa o carro na garagem. E aí, meu irmão, você tá tomando café aí, ó. Minha nora, minha neta lá, tá correndo drone. Olha, minha nora, cara da minha nora, tá com medo. Minha neta, ó, a Meg, minha cunhada e meu irmão, ó. Meu irmão aí olhando, cara de tronche pro drone. Ele não conhece drone ainda, é a primeira vez que ele viu o avatar. Caraca, galera, que doideira, né? Olha, vai inventar a mora, passar por baixo. E se bate no fiapa ali, eu tô lascado, mano. Olha só, a gente tá tomando café e eu passando com vento zoando. Ah, mané, dói de zoar aqui, ó. Outra casa do lado aí, ó. Hoje tem gente aqui. Eu tô gravando no dia que eu gravei o vídeo. Não tinha, mas hoje que eu tô gravando aqui, ó. Texto. Tem gente. O texto não, o áudio, cara. Que doideira, galera. Valeu, galera. Vou chegar lá. Um abraço pra vocês aí. Um grande abraço. Fui. Não, peraí. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar um like e um comentário. Valeu, galera. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Fui.